A gente lava todo diário, né Leandro? Filho, todo dia lava, por isso que gasta no lugar. Mas eu acho que é por causa da piscina, a gente encheu duas vezes. Não é só, não é só, não é só, só foi bastante, né? Hum, hum, hum. Eu vou tomar banho, mas será que ele quer tomar banho comigo, Márcia? Vou dar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, não. Limpou bastante, né, Márcia? Graças a Deus. Eu acho que agora limpou bastante, amor, limpou tudo. Agora limpou tudo. São umas bolinhas meio duras. Ah, eu sei, mãe. Quando eu falo pro Jack, amor, vamos levar ele pro hospital, você pode ser que ele tem que levar mesmo. E eu ia ficar desesperada. Senta. Senta. Não, o dia ficou assim bastante. Ela falou assim que esses dias chegou o menino lá, de um doze anos, desesperado. Ela pensou que era apendicite de tanta dor que ele tava sentindo, tanta dor, tanta dor. Foi ver, ele tava muito secado, ela pegava lá e saiu, mas desumando. Cocôzão. Essas crianças que não comem verdura, fruta, só comem massa, massa, massa. Grão. O feijão que faz da peido, que cagar. É grão, é grão que ele tem que comer. Feijão. Ele parou de comer. Feijão tem que ficar, o feijão é muito bom. Só viu, ó, aqui ele tá comendo a carne aí, ó. É bom. Não queria dar banho de novo. Tá frio. Faça um pano. Molha a toalha e passa nele assim. É, né? Eu vou fazer isso. Molha a toalha, bem molhadinha e passa. Aí amanhã, antes de eu bater, eu lavo ela em finado. Ah, eu vou fazer isso. No frio, a gente faz isso. Dá dó. Ontem ele fez de novo, ontem eu dei banho no hospital, depois ele já fez, eu dar outro banho. Pô, vamos só passar um paninho. Não, vamos dar banho, dar banho, tadinho. Aquele hospital gelado, daquele ar-condicionado. Meu Deus. O que que aconteceu com ela? Não prestei atenção. Ai. Só que assim. A polícia sai na rua pra defender, pra comer o bandido, que é assalto, que enfia pato e mata o todo. Aí, ele pega ele logo e atira na polícia, porque aqui ele mata ele. Ah, o bandido tem que enfiar pato, o bandido tem que... Nos Estados Unidos, sabe o que eles fazem? Se eles matam um bandido, nos Estados Unidos, eles são coroados. São tratados como heróis. E aqui no Brasil? É. Tá certo, tem polícia que eles abusam da autoridade, mas são poucos. Agora, a violência que tá... O bandido que pega... E mira esse, que mata eles, eles matam. Nossa! Ai. Não me engano.